Olá meus colegas de Youtube Beleza galera? Estou aqui iniciando assim Na parte aqui desse serviço Isso é muito complicadinho Olha, tem uma árvore O operador da rede O colega meu lá da prefeitura dele Tem que ter derrubado essa árvore Vou tentar derrubar ela Vai ser o jeito Se não... Estou ruim para eu concluir o serviço Seu jeito, não é o correto galera Mas quem trabalha em prefeitura sabe que Às vezes É necessário Posicionar a maca melhor aqui Não sei se vai derrubar não, mas Vou tentar derrubar um pouquinho Era a força derrubar cedo E acaba a maca galera Mas é o jeito de eu fazer isso aqui Aproveitar o balanço da árvore Vamos lá ó A maca escorregando acontecendo Aqui está a escorregando de lado Essa aqui é a filha de bolso quebrar a maca Vou tentar mais essa veia aqui Se não der certo Se não der certo eu vou targar de mão Se não der certo Se não der certo eu vou targar de mão Vou cortar de carro E aí Vou tentar quebrar a maca E aí É ruim demais aqui Ficar estreito E aí É ruim demais aqui Ficar estreito E aí E aí E aí A edição do pistão de subir Desse lá Vou ter que acochar ela Não vazou não Mas Ô Tem que dar trabalho Vou acochar lá galera Já eu volto Lá galera Voltando aqui Tem a bendita galha ali Vazou um pouquinho de óleo lá Mas vai cocheio Vamos ver se Não vaza Aceleração eu dei Seis cliques No botão da aceleração automática Pra Com a rotação um pouquinho mais alta né Pra Aqui é um lugar que você De repente Você pode utilizar Do hidráulico Com uma certa rapidez né Tipo Baixa uma lâmina rápida Mais rápida né Então Decacionado Porque Nunca se sabe Que vai ficar melhor Que vai ficar melhor fazendo De lá pra cá Até porque De lá pra cá É descendo né Mas Vou deixar no jeito aqui Pra eu passar Tranquilidade Porque Eu tentei Eu imaginei Que não derrubava essa árvore Mas o chão é mole né Vai que Derrubava Porque Eu tava precisando Ter esse espaço ali né Pra fazer a curva Mais larga Pra ele Mas não derrubava Ninguém Não derrubava A pedra Agora vai derrubava Agora vai derrubava O pé dele Agora montar liso Agora Enxuguei aqui Na torna Na pano Mas Não é o mais Indicado Agora eu tô achando Que o tempo Tá esfriando Agora sempre vai chover Não é possível Não é possível Não é possível Não tô reclamando Da chuva não né E eu vou ganhar Mais dinheiro aqui logo É o dinheiro De comprar o trem Pra Meu menino Tá indo pro colégio Esse ano Pela primeira vez Comprar os trenzinhos né Ajuda a comprar né Esses três últimos vídeos que eu postei aí O cara tinha que me pagar 100 reais Porque foi meio dia de serviço Minha diária 500 reais É É O cara me deu só 50 Ah De acordo Pago o resto O cara é rico O cara é um plantador de soja A maior fazenda dele Falou que só tinha 50 reais Falou que só tinha 50 reais na carteira Então Quase que eu não acreditei Mas Não sei gente rica Mas eu Eu tenho dinheiro que eu não Tenho nem 10 reais na carteira Acontece Tem dinheiro que só me ver Tem dinheiro que não tem dinheiro junto É Pairdinha minha grande Olha que é mole né Tinha medo de um pneu furar aqui É Que antes de ontem pra cá Furou Dois antes de ontem Dois ontem E hoje já furou um Medo de furar e eu perdi a vulcada A gente vai Os homens lasanga Ah, o homem vai e fala Vamos cortar a máquina Eu perdi a minha parada O homem vai e a minha parada Tem um outro camarada da fazenda aqui do lado Que disse que é engenheiro Fiz um serviço pra ele em 2020 Acho que em 2014 Acho que foi em 2014 Ah, onde é a sua casa? Falei, então lugar Vou deixar 50 reais pra você Pra que não saí daqui Às vezes nunca saiu de lá, né? De 2014 pra cá A gente tá vindo Osco, a gente leva cada tombo Quem é um operador aí sabe Que paga o químico de vez em quando Que é uma oportunidade de fazer O particular leva um tombo Não tem jeito Não tem jeito Se falar que não leva Você... Você caixa você cobrar adiantado pro cara É... Bem sem graça, né? Seria o correto porque... Eu falei uma vez com um rapaz Que iria uma pista de motocross ali na cidade Atrasado, querendo que trabalhasse Depois do expediente que ele pagava Não sei o que Que tava atrasado essa pista e tal E tal Falei, não Porque eu não posso Porque na época eu tinha uma lan house, né? Não posso que eu tinha uma lan house Olha galera, eu tô... Apenas essas furas aqui Porque quando eu vou bloquear Que é o jeito Pra inclinar Vou desbloquear, ó A goiada Ela não tá querendo ir por causa da... E o lápis meio tá leve, né? Aí eu falei pro cara que não tinha jeito Que ele tinha uma lan house Depois do expediente Eu ia lá em casa rápido Tomar um banho e tal Comer uma coisinha pra lá O cara não Não sei o que Não sei o que Aí eu comentei com o cara Rapaz É o seguinte É porque a gente Fica... O cara comentou que a gente Que não tava confiando, né? Que confiando mesmo Que ele pagava Que ele tinha pagado Não sei o que Falei, não, moço Não é isso Além de eu ter meu outro negócio Meu ramo ali Meu outro ramo É... De tanta gente levar a turma De muita gente A gente fica escaldado A gente não sabe quem é Que tá falando Certo Aí o rapaz O rapaz O rapaz Quase Começou a apelar Sabe? Meu Deus do céu Você tá querendo dizer Que eu não vou te pagar Aí ele tinha um Um bom dele Que andava mais Dizendo Olha, fulano O rapaz aqui da Fadal Tá dizendo Que eu não vou pagar Ele não me conhece Eu digo, não Eu não tô falando Que você não vai pagar, não Tô falando Que a gente fica Escaldado De tanto Levar a tom dos outros Que a gente fica com medo Qualquer tipo de serviço Assim que aparece A gente fica com medo De fazer Não é que eu tô falando Que você não vai pagar Mas não teve jeito Que o cidadão entender Que o sentido da coisa Que eu tava falando Não teve fim Não teve fim Terminou o serviço Gente de cara O cara Virado assim Pra ver Sempre assim Com o pé atrás Mano, rapaz Que o cara não entende Não entende a gente É, aqui não tem nada a ver Com cortes Leves Que o cara falou O cara falou Que era de verinho De barro Serviço Não é de nada De barro Não é de nada a ver Não é de nada a ver Nossa Chegou nos pontos Com óleo Só pedra Tava bom demais Pra ser verdade Matéria é o bom Os pneus Pins Ei Pocada Marca Fica querendo esparajar Fica querendo esparajar Tá bem em todo caso tem uma conexão daquela novinha completa aqui com as borrachinhas que tem guardado uma vez tem um vazamento desde a máquina nova, sempre fica amerejando a do pistão tem que extensar os pneus ali da frente, o pistão esquerdo tem que é dois sempre fica amerejando naquela conexãozinha, entra aqui, pega no pistão tudo é que fazia, parava um dia ali, depois amerejava, então um dia o secretário mandou em Palmas comprar não sei o que lá, até lá D20 eu fui e eu lembrei disso e liguei para ele, perguntei se podia pegar logo ele falou, pode pegar, peguei logo dois, voltei lá, zerou o problema e o dia já era, tá, ia que sim, guarda da minha bomba 20 mil 이상, mas o dia não foi aqui, você ia ser nas mãos 30 mil evanguada, então esse dinheiro que comprava, você o que o contato de pedaço 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 Devagar, aqui é acidentado Não dá pra vacilar não Maraquipaião Tempo de gravação já Nossa, vai pra 15 minutos Vou pausar aqui E voltaremos depois Se pausar e der problema Eu volto a gravar novamente